Oi gente! Fala Lurdinha, oi gente! Oi gente! Gente, essa aqui é a minha vizinha Lurdinha, minha aluna, minha amiga, mora aqui perto e a gente tá fazendo mil e uma invenções. Na verdade, ela inventa mil coisas e a gente tem que botar em prática. E a invenção da vez é um espelho daquele cheio de bijuteria ao redor. Aí eu falei, Lurdinha, vamos gravar? Claro, adoro sair de uma gravaçãozinha. Pronto, aí a gente vai, na verdade, enquanto a gente faz o espelho dela, vocês também, em boletudo, vocês também vão aprender como é que faz, porque eu tenho um espelho e todo mundo fala desse meu espelho. E aí vou ensinar pra vocês como é fácil de fazer, como é prático. O único detalhe é que, depois de pronto, a gente vai precisar esperar três dias pra ele secar, tá? Mas o que é que você vai precisar? Uma base, pode ser de MDF, esse aqui é de Eucatex, Madeirite, alguma coisa assim. A gente pintou a base de branco, uma pintura básica só pra unificar o fundo. A gente vai precisar de um espelho, esse a gente tá fazendo redondo. Vou mostrar pra vocês a iluminação, iluminação e a câmera. A gente tá fazendo esse redondo, mas pode ser quadrado, tá? Vocês vão precisar de contas coloridas, que se vocês não tiverem, e loja que vende artigos pra bijuteria, normalmente vende sacos, que é resto que eles vão juntando, e eles vendem um saco assim desse tamanho, em torno de cinco a oito reais, pelo menos em salvador é esse preço. Coloridas, vocês podem misturar, e vocês vão precisar de algo que você tenha bastante pra fazer um limite, a gente vai fazer um limite do espelho e da moldura, porque a gente vai preencher no meio, tá? Então desmancha as bijuterias tudo aí de casa, pega as contas, tudo que tiver. E, ah, vai precisar de cola quente, que a minha já tá aqui esquentando, e vai precisar de cola branca. Quando eu fiz o meu primeiro espelho, eu colei o espelho com cola branca, e eu fiquei morrendo de medo que não fosse dar certo, que o espelho ia descolar com o tempo. Quantos anos tem que eu fiz aquele espelho? Muitos. Foi com cola branca que eu colei, e tá colado até hoje. Então é a cola branca que eu uso. Então vou aproximar mais a câmera daqui, pra vocês irem acompanhando o que a gente tá fazendo, tá? Então, o primeiro passo vai ser colar o espelho. O que é que a gente vai fazer? Pegar a cola branca... É, pegar a cola branca com um rolinho, pra não ficar excesso de cola, se você usar com pincel, você usa com rolinho. Então eu vou imaginar mais ou menos aqui o diâmetro do espelho, e vou passar a cola. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo, é o ventilador, porque tá bravo aqui, tá? Pronto, ó. Passamos a cola, Aí a gente vem com o espelho, e a gente vai colocar no meio. Como é que eu meço esse espelho, se tá certo? No olhômetro. Mentira. É, aqui, ó. Essa prova é demais. Pronto. No espelho. Pra tirar dúvida, vamos mover. Só um pouquinho de nada. Ó. É. Oxi, certíssimo. Pronto. O espelho aqui, que ele vai colar. O que a gente vai fazer agora é, fazer um limite aqui, é, esse espelho de lurdinha, vai ficar perto de um lugar, que vai ter umas conchas penduradas. Então a gente vai fazer a base do espelho de conchinha, pra poder ir combinando. Então, basicamente é isso. bota um pingo de cola aqui, junto do espelho, e bota a conchinha. Vamos botar assim no limite. Pra dentro. Hein? Pra dentro. É, a gente vai ter que, vou botar assim, ó, pra poder ficar bem aparecendo, o formatinho dela. Dela? Isso, é. Minha tem que ser rápida. É, porque eu exerco. Vocês sabem que eu sou uma professora esperta, né? A parte de queimar o dedo, a gente dá pra cima. Bota assim, mais virada pra cá, tá? Pra cima. É. Tô dizendo, é, pra, isso, pra ficar mais no nível da, entendeu? Não, onde não botou, já sei que. Tá? Entendeu, né? Entendi. Então, eu, eu vou, vou trocar a bateria da minha máquina, que tá acabando, e, enquanto a gente termina de colar, aí eu já volto, tá? Eu sou tão esperta, que essa parte do trabalho, é a parte do trabalho chata. Aí, eu avisei pra ela, pra ela ir colando, enquanto eu faço umas coisinhas aqui. Tá vendo? E ela tá aí, ó. Colando as, as conchinhas tudo ao redor. Daqui a pouco eu venho mostrar, como ficou. A gente vai botar ao redor do espelho, e vamos botar ao redor da moldura. Lourdinha está, olha, como ficou, vou mostrar de pertinho, pera, pera, vou mostrar de perto. Tu tá aparecendo, Lourdinha, pelo espelho. Ó, a gente fez ao redor todo, de conchinha, e agora, o pulo do gato, de fechar tudo, vou ensinar. Lindo, mas tá. Essa agora é maravilhosa. Ó, agora, não se assuste, mas é assim mesmo. Xai, é milha? É. É. preenche o negócio com cola. Vocês nunca pensavam que era assim. Preenche com cola. meu Deus. Preenche com cola, e agora, a gente vai fazer... Muita cola, né? Muita. Muita cola. Por isso que tem que fazer o murinho, dos dois lados, tá? Aí, a gente vem com uma colher, e joga... e joga... Ai, que coisa. Posso falar? Pode. Ai, meu Deus, tá lindo demais, lindo, meu Deus. Ah, essa flor é maravilhosa, viu? É um... Ela está sempre de bem com a vida, é uma alegria, uma satisfação. Hoje, ela foi ao aniversário, já foi ao aniversário, voltou, só para fazer isso aqui comigo. É muito maravilhoso. Quer botar, ou não? Vou botar. Não. É. Aí, é por você mesmo. É só pegar, e ir colocando. Vocês estão vendo que eu estou deixando uns espacinhos. Tira esse negócio preto aqui, Ludinha, olha. Isso. Ai, não quero... colocar. Oi, eu não tenho nada, não? Não, não sei nada. O Marco está... Aí, a gente coloca. Não vai tirar, não, porque está com dor. está vendo? Ah, está tirando a pastela. É. Pronto. Aí, ó, colocamos, e ele não está totalmente preenchido. Por quê? Porque aqui tem conta de todos os tamanhos. agora eu venho com umas continhas minúsculas. Ó. E agora sim, eu vou preencher. E vou batendo, ó. 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 gente, eu estou empolgada, sabe por quê? Eu estou empolgada, polo petroquímica maçarim. Só tem produtos químicos. E ela só trabalha com tudo, a base de água. Base de continhas lindas. Eu estou assim, deslumbrada. Sabe o que é você sair de um polo e está deslumbrada, com tudo isso? Agora, ó, venho com a colher. Eu venho com a colher e faço isso, que é para as continhas entrarem bem lá. Pode deixar, Ludinha, que aí vai pular mesmo. Não tem jeito não. Mas não acabou não, tá? Aqui eu faço isso. Para entrar bem. É. Para as continhas entrarem bem na cola, vai ficar bem sedimentado. Tá vendo? Tem uns que ficam em pé, aí depois tem... Bom. Aí fez isso, vem com a cola... De novo. De novo. E faz um fio de cola. Agora aqui não é muito não. Aqui é assim, ó. em zigue-zaguezinho. Que ela espalha e quando ela seca, ela fica transparente. Mas você compra a cola mesmo? Essa é a cola branca. Sim, mas... É tipo aquelas finais, né? É. Só que ela é mais... Ré de centro. Pronto. Passou a cola por cima, você vem de novo e passa... E passa a... A colher. A colher, ó. Que é para espalhar essa última cola que a gente... que a gente jogou. E aí, aqui, tem que esperar uns três dias para secar bem seco. Depois de pegar três dias, você vai pegar ele e virar assim. E aí, vai cair algumas continhas que elas não ficaram 100% presas. Mas, ela tem que ficar aqui três dias para essa cola, que aqui é pura cola, ela não escorrer. Tá? Então, olha como ficou. É assim, tá vendo? Não tá seco ainda. Ó. Lentíssimo. Aí, a gente vai esperar três dias e aí, eu venho mostrar para vocês depois de três dias como ficou. Tá? E a gente aqui, agora, só tem que esperar. Olha que tem lugares que a cola vai escorrer. Não tem problema, ó. Esses lugares, assim, que a cola escorre. Não tem problema, não, porque depois ela fica... É. Oi, gente. E aí, que a gente terminou o espelho e ficou maravilhoso. Nem fique prestando atenção à minha cara de sono, porque eu tô aqui na casa de Lurdinha, sentada no batente da varanda dela, falando baixinho, porque o marido dela tá ali no escritório e eu fico morrendo de vergonha. Sim, gente. Eu tenho vergonha. Vocês acham que eu sou cara lavada assim? Sempre não. Aí, eu vou mostrar para vocês sem falar muita coisa. Vou mostrar para vocês como ficou o espelho. Ele secou bonitinho. A gente deixou, acho que, uns cinco ou seis dias ele secando. E depois a gente colocou ele aqui numa pia que tem aqui do lado de fora. Não posso mostrar a casa de Lurdinha agora, porque tá uma bagunça que ela tá fazendo as reformas na casa. Então, eu vou mostrar só o cantinho do espelho. E depois vocês aguardem que vai ter outro vídeo. E muita gente pedindo para ver a casa dela. A casa dela é linda. Depois que ela arrumar tudo, eu vou fazer um vídeo especial. Vai ser tudo pela casa de Lurdinha. Tá certo? Então, bora lá no espelho ver. Olhem como ficou lindo. Ficou maravilhoso esses buchos ao redor. Ó, a parede lá atrás, azul. Que maravilhosa. Tá vendo? Pronto. Façam um para vocês. Pronto. E aí, vocês gostaram? Tá lindo. Façam para vocês. Que é muito fácil, muito rápido. E dá um efeito maravilhoso. E não esqueça de clicar em curtir. Divulgar nas suas redes sociais. E desculpa se eu estou um pouco sumidinha, gente. Mas já já eu vou organizar a minha vida, tá? Beijinho. Não olhe para a minha unha que está horrível. Tchau, gente. Beijo.